Josué capítulo 6, eu quero ler os versículos 1, 2 e 20. E quero falar sobre o impossível, quando o impossível se torna possível. A gente vai ler lá naquela história, onde o povo olha ali para as muralhas de Jericó. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, o muro caiu, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Aleluia. Era impossível, impossível para as muralhas de Jericó caírem apenas com o grito do povo. Parece impossível, né? Dessa muralha aí cair se você não tiver a ajuda de um grande, de um homem rico, de um político poderoso. Parece impossível, né? Se você não for lá e der os gritos e for lá e reivindicar. Se você não perder suas noites de sono, enlouquecida. Parece impossível. Que algo vai acontecer. Se você não se matar para que isso aconteça. Deus está dizendo assim, olha. O milagre aconteceu quando o meu povo seguiu as minhas coordenadas. Aleluia. O milagre aconteceu quando o meu povo seguiu as coordenadas que eu dei. Esse povo seguiu as ordens de Deus. Sem entender nada. Um bando de doido rodeando uma cidade. E agora gritando. Aleluia. Eu já aprendo aqui que os milagres acontecem quando a gente segue a direção de Deus. E eu não sigo a direção de Deus quando eu me desespero. Eu não sigo a direção de Deus quando eu fico trancada no meu quarto chorando. Eu não sigo a direção de Deus quando eu deixo os pensamentos de morte e de tristeza profunda me dominarem, dominarem a minha alma. Eu não sigo a direção de Deus quando eu me visto de preto e digo que Deus está morto. Eu sigo a direção de Deus quando eu obedeço e sigo as coordenadas que Ele dá. Ainda que eu não entenda. O que é que estava acontecendo aqui, Clarissa? Jericó. Estava no meio do caminho do povo de Deus. Possuía muros enormes. Ela é apresentada na Bíblia, essa cidade, como a cidade das palmeiras. Era uma fortaleza, era um oásis, era um encanto Jericó. E o povo de Deus para chegar em Canaã precisava passar por Jericó. Essa cidade era um obstáculo grande. Agora Josué tinha a responsabilidade de conduzir esse povo. E agora ele percebe um grande empecilho na sua frente. E ele se dirige a Deus para perguntar a Deus, Deus, quais são os teus planos para que a gente conquiste essa cidade? Cidade fortificada, muralhas. Deus, aleluia. Deus, quais são os teus planos? Você tem perguntado a Deus quais são os planos dEle? Você já perguntou a Deus hoje quais são os planos dEle para hoje? Ou você está insistindo em levar a sua vida do jeito que você mesmo planeja? Por isso muitas vezes você quebra a cara. Hoje você está aí se sentindo assim, com a cara quebrada. Porque você decidiu seguir os seus planos. Você não perguntou quais eram os planos de Deus. Ou pior, você sabia quais eram os planos de Deus e não deu importância. Você sabia que essa vida que você está levando hoje, não foi uma vida planejada por Deus para você. E aí você disse, eu vou seguir a si mesmo. E você está aí com martelo e com prego, tentando derrubar as muralhas de Jericó. Está lá, a vida inteira. Pá, 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 pá. Eita, quebrou um pedacinho. Aí você, ó, conquistando aqui, devagarzinho. A gente chega lá, não vai chegar. É cidade fortificada, é muralha. Só vai ser derrubada. Aleluia. Se um milagre acontecer, você vai morrer aí tentando bater o martelo. Recebe essa palavra. E você vai ficar triste. Você vai viver frustrado. Você vai deixar os pensamentos permear sua mente o tempo todo. A frustração, ela te consome, te engessa, te paralisa. E você deixa de viver o que Deus tem para você viver. Está entendendo? Não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus planejou para você. Ele tem para você vida. E vida em abundância. Vida próspera, frutífera. É uma vida alegre. Aleluia. Alegria muito maior do que aqueles que tem fartura de trigo e de vinho. É essa vida que Deus tem para você. Não é essa vida amargurada que você tem vivido. Aleluia. 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 Aí Deus disse, siga as minhas coordenadas, Josué. Eita glória. Se você não seguir as coordenadas que Deus dá, você vai tentar a vida inteira derrubar as muralhas com martelo e com prego. Não vai conseguir. Vai ficar batendo martelo e não vai conseguir. Quais são os teus planos, Deus? Aí Deus diz assim, olha. Rodeia uma vez por seis dias essas muralhas. Como assim, Deus? Qual o sentido que isso faz, Deus? Isso não faz sentido nenhum, Deus. Pode não fazer sentido para você, mas no reino espiritual faz. Eu não vou conseguir explicar aqui onde foi que aconteceu o milagre, em que momento, o porquê. Oh, amada, milagre não explica, não. Você acostumou a viver uma vida cheia de explicações. Tudo a gente quer saber o porquê, né? Mas Deus não precisa ficar explicando para você nada. Ele só diz assim, minha filha, pode confiar. Pode confiar. Não dá agonia quando os meninos da gente perguntam os negócios que você nem quer explicar, porque faz sentido, é tão óbvio. Oh, mãe, por que isso? Por quê? Eu digo, meu filho, vai lá e faz, depois eu explico outro dia, né? Porque são coisas para a gente tão óbvias. Mas a criança, no seu pouco entendimento, ou quase nenhum, não consegue entender a dimensão daquilo que a gente está fazendo. Da mesma forma é com Deus. Nós, no nosso entendimento tão limitado, não conseguimos entender. Qual o sentido que isso faz? Oh, Clarissa, qual o sentido que faz eu ficar orando? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que derramar a minha alma perante o Senhor? Por que eu tenho que estar de joelho? Por que eu tenho que ler essa palavra? Por que eu tenho que ir lá e abraçar? Deixe a vida dele lá. Por que eu tenho que perdoar? Por que? São tantos os porquês? Não faz sentido. Eu ajudar aquele ali que me apunhalou pelas costas? Não faz sentido, definitivamente. Isso aí está fora de cogitação. Deus está dizendo, olha, para que o milagre aconteça, você vai ter que cumprir as minhas coordenadas, ainda que para você não faça sentido. Josué tinha a responsabilidade de conquistar a terra. E se eu, Clarissa Tessio, quero conquistar a terra, eu preciso seguir as coordenadas de Deus, ainda que para mim algumas coisas não façam sentido. E se você, amada, que me ouve, quer conquistar a terra, você precisa seguir as ordens de Deus, ainda que algumas dessas ordens para você não façam sentido. Isso é fé. Josué rodeia seis dias uma vez. E no sétimo dia, são sete vezes, sete voltas que você vai dar. E se vocês creem, vai cair a muralha. A gente fica perplexo aqui quando a gente percebe que com Deus o impossível se torna possível. A única explicação que eu tenho para aqui, para essa palavra, é que Deus agiu. Deus agiu de uma maneira sobrenatural. A única explicação que nós temos para dar, quando os milagres acontecem, é que Deus agiu e ponto final. Deus agiu no sobrenatural. Aleluia! Aleluia! Não adianta a gente ficar tentando explicar milagre. E eu quero dizer a você que assim como as muralhas de Jericó, elas caíram, também, o impossível vai se tornar possível na sua vida. Quando Deus, Ele agir. Primeiramente, Deus, Ele age em nós. Segura essa palavra aqui, Deus vai agir em você. Deus vai agir em você. Nós já vamos orar. Você vai orar com essa palavra no seu coração. Deus vai agir em você. Deus está agindo em mim. Primeiro, Deus já operou um grande milagre, que foi a nossa conversão. A gente estava acabado, morto. A Bíblia diz, mortos nos nossos delitos e pecados. O nosso coração era um coração de pedra. Nada podia nos dar vida. Era impossível para a gente mudar, não é? Será que tem coisas em você que você diz assim? Hoje eu estou diferente. Que antes eu não suportaria isso. Antes eu não engoliria isso aqui. Antes eu iria lá e fazia assim, assim, assim. Agora eu não faço nada disso. Será que você já olhou para você? E você viu essa mudança em você? Eu quero dizer a você, o Espírito Santo de Deus. É Deus trabalhando em você. Te amadurecendo. Te tornando uma pessoa melhor. Colocando paz onde há ódio. Colocando aprovação onde havia reprovação. Colocando alegria onde havia tristeza. É Deus agindo em você. Primeiramente, Deus vai lá dentro. Faz o impossível se tornar possível nos transformando. Segundo, Deus faz o impossível se tornar possível agindo por nós. Agora Ele age não só em mim, mas Ele age por mim. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque Ele não só age em você, mas Ele age por você. Meu Deus, como é bom termos uma pessoa por nós. Não é assim? Como é bom nós termos um amigo que numa hora de necessidade, em que nós estamos sendo acusados, confrontados, esse amigo vai lá e nos defende. Quanto mais é Jesus. Nos períodos de dificuldade, de adversidades, o Senhor Ele age por nós e nos defende. Conta-se a história que quando a Babilônia, ela corria o risco de ser invadida pelos persas, o povo pensou que primeiro devia salvar os deuses deles. Escuta essa história aqui. Os persas estão invadindo aqui a Babilônia. Corre! Vamos salvar os nossos deuses. Imagina que loucura o povo salvando os seus deuses. A história conta que os deuses eram gigantes, estátuas enormes. E esse povo agora colocaram os seus deuses em cima dos jumentos, dos cavalos, das vacas. Vamos salvar os deuses da gente. E essas estátuas enormes, que deveriam salvar o povo, tornaram-se um tropeço para a multidão. A multidão não conseguia caminhar por conta do peso daqueles deuses. O povo foi vencido, foi levado ao cativeiro. Porque não conseguiram salvar os seus deuses. Por que eu estou contando essa história para você? Para te lembrar que o teu Deus, Ele é um Deus vivo. E que Ele age por você. Não é você que age por Ele. É Deus que age por você. É você que aguarda nele. É Ele quem trabalha por você. Você não precisa salvar o seu Deus. Você não precisa proteger o seu Deus dos seus inimigos. É Ele quem protege você. É Ele quem salva você dos seus inimigos. É Ele quem carrega você nos braços. Quando você está fraco. Aleluia. É Ele quem te livra na aprovação. Quando os impossíveis te rodeiam. Ele vem e mostra que é possível. Jericó foi ali tomada. Com a ajuda de Deus. Para que a confiança daquele povo fosse renovada. Amado, amada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Que eu gosto sempre de falar aqui. O nosso Deus, Ele é o general de guerra que nunca perde em batalha. O rei Ezequias, quando ele foi ameaçado por Senaqueribe. Sabe o que ele disse? Com ele está o braço da carne. Mas conosco está o Senhor nosso Deus. Para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Ele olhou para os inimigos e disse assim. Olha, eles podem até ser fortes. Mas com ele está o braço da carne. Mas conosco está o Senhor nosso Deus. Para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Louvado, engrandecido, exaltado. Seja o nome santo do Senhor Jesus. O teu inimigo pode até ter um braço forte. Você pode olhar para você e se ver muito pequeno. Franzino, pequenininho, fraquinho. Não é de guerra. Teu inimigo é forte, é experimentado. Teu inimigo está com a armadura muito protegido. Com a arma de tecnologia de ponta aí, qualquer que seja. Você pode falar igual... Essa palavra que eu acabei de ler aqui. Ezequias, o Senhor Deus está conosco. Para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E ai de nós, se não fosse assim. Ai de mim, ai de você. Eu já estou finalizando para a gente orar. E por fim, eu já falei aqui que Deus, ele age em nós. Lá dentro. Deus, ele age por nós. Ou seja, ele nos defende. Ele faz o impossível se tornar possível. Ele vai à nossa frente. E por fim, para o impossível se tornar possível, Deus, ele age através de nós. Você lembra de Moisés? Deus usou aquele homem para libertar o povo da escravidão do Egito. Josué, estou falando de Josué. Deus agiu através de Josué para levar o seu povo para conquistar a terra de Canaã. Deus usou reis. Deus usou mulheres na Bíblia. Deus tem usado até hoje homens, mulheres. Deus usou até quatro leprosos lá em Segunda Reis. Que foram ao arraial dos sírios e trouxeram ao povo ali a notícia. De que os inimigos haviam fugido. Deixando para trás toneladas de comida. Homens que eram desprezados pela sociedade. Deus agiu através deles. E Samaria foi salva da fome. Deus usa quem ele quer usar de reis raleprosos. Deus quer usar você. Deus vai usar você. E ele faz o impossível se tornar possível através de você. Você está entendendo que essa palavra está dizendo assim. Minha filha, meu filho. O milagre vai acontecer em você. Por você. E através de você. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa caminhada é de muitos desafios. Mas nós devemos confiar em Deus. Confiar no Senhor. E parar de olhar mais para os problemas. E desviar os nossos olhos para o Senhor. E desviar os nossos olhos para o Senhor. Para o nosso general. Quando eu vejo essas muralhas caindo. Eu digo, Deus. Eu digo, Deus. As muralhas da minha vida também serão derrubadas. Será que você pode dizer assim para a gente orar? As muralhas da minha vida também serão derrubadas. As muralhas da minha vida também serão derrubadas. Digita aí se você estiver nas redes sociais. As muralhas da minha vida também serão derrubadas. Porque o Senhor vai agir. O Senhor vai agir em mim, lá dentro. O Senhor vai agir por mim. O Senhor vai lutar. Nas guerras por mim. Me defender. Me amparar. Me ajudar. E o Senhor vai me usar. O Senhor vai agir. Através de mim. E o impossível vai se tornar possível. Aleluia. As muralhas da minha vida também serão derrubadas. Muito bem. Eu quero que você fale profetizando nessa manhã. Mas eu não quero que você fale com timidez. Eu não quero que você fale com dúvida. Eu quero que você olhe para Jesus agora. E você possa falar isso convicto. Se você porventura. Titubear. Diga Senhor. Me ajuda na minha incredulidade. Eu creio que as muralhas da minha vida também serão derrubadas.